O que é o Quequê Karaokê? É um evento cantante e dançante, feito para cantores de chuveiro e simpatizantes. Foi inaugurado nos anos 80 em Fortaleza, se expandiu aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E agora, retorna à Fortaleza. Quequê Karaokê? É agora que o bicho vai pegar! Escolha a sua música no cardápio musical, enquanto apresentamos a introdução ao Quequê Karaokê, a defesa musical do Brasil. Ai, 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 Quequê! E aí E aí E aí